Eu bato um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Legenda Adriana Zanotto